Oi gente, passando aqui pra avisar que esse vídeo foi gravado quando eu ainda morava lá em Nova Vista e passando pra dizer também que eu já me mudei, já estou morando no Oeste só que esse vídeo tá sendo postado só agora porque com a questão da mudança acabou que eu fui gravando e não tive tempo pra editar e aí tem esse e mais dois vídeos que eu vou ir soltando ao decorrer dessa semana hoje é segunda-feira, já fazem oito dias que eu tô aqui, eu cheguei segunda passada e eu já tô aqui e é isso, eu só queria avisar pra vocês porque assim, eu já tô morando aqui só que eu vou soltando esses vídeos ao decorrer da semana porque eu não tive tempo de editar e postar antes e eu vou ver se eu consigo subir pro canal hoje esse vídeo porque a gente ainda tá sem internet, né, porque aqui a gente só conseguiu internet mas a gente só vai poder agendar a data pra poder colocar a partir do dia 26 hoje, ontem na verdade meu esposo conseguiu a senha do vizinho mas só que a internet, o sinal aqui é ruim então eu não sei se eu vou conseguir subir esse vídeo pro canal então é isso, só pra avisar vocês tem esse vídeo e mais dois que eu vou soltando ao decorrer da semana mas que foram gravados quando eu ainda estava lá quando eu morava lá em Nova Vista é isso, fiquem com o vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? espero que sim, comigo está tudo ótimo está começando mais um vídeo aqui no canal e espero que vocês gostem desse vídeo que está se iniciando agora já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada dos meus vídeos me acompanharem aí o meu crescimento no canal porque quando você se inscreve você faz parte da nossa família porém, se você não ativar o sininho das notificações você não vai acompanhar todos os meus vídeos quando eu postar e aí vocês não vão poder acompanhar o meu crescimento no canal que eu tenho certeza que todos que são inscritos no meu canal torcem pela minha vitória pelo meu crescimento então se inscreva, compartilha comenta aí embaixo o que acharem do vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar indo lá no mercado fazer compras de um mês a primeira compra do ano, na verdade a gente fez compras no mês de dezembro e ainda tem bastante coisa aqui em casa só que assim está faltando algumas coisas a gente vai comprar para repor e também por quê? vou comprar algumas coisas para poder pôr na caixa e levar para lá para onde a gente vai morar lá para o Lugo Oeste porque lá as coisas são mais um pouco mais caras do que aqui e também a gente fazendo compra aqui levando para a gente sair mais em conta porque pelo menos nesses dois primeiros meses vai ajudar muito na nossa questão de renda financeira porque a gente vai ter que pagar aluguel adiantado vai ter que pagar mudança e pagar internet essas coisas logo no começo então a gente fazendo uma compra aqui mais barata para a gente já aliviar nesses dois primeiros meses porque normalmente a compra que a gente faz como o meu esposo fica no serviço e eu vou ficar praticamente só em casa como já é de costume acaba que dura mais de dois meses as compras a gente só vai comprando verduras e e carnes para poder ir repondo durante o o tempo aí mais questão de feijão arroz essas coisas a gente compra e dura bastante tempo então é isso eu vou levar vocês comigo provavelmente eu não filme muito lá no mercado porque hoje é o dia que chega verduras e normalmente no dia que chega verduras no mercado tem bastante gente porque as pessoas querem comprar as verduras frescas e dependendo da quantidade de pessoas que estiverem lá eu não vou filmar muito por conta disso e também porque eu estou sozinha aí não vou e também já está um pouco tarde agora está na parte da tarde quatro e meia mais ou menos por aí e aí quando eu chegar eu ainda quero terminar de organizar algumas coisas ainda nas caixas né porque para mudança né porque está de rosca essa mudança mas vai acontecendo em Jesus e aí eu vou terminar de organizar algumas coisas ainda então por isso que eu não quero estar filmando muito lá para poder andar rápido né aí fiz uma lista de compras né porque eu gosto sempre de fazer a lista antes de ir para o mercado porque acaba que a gente compra só o que realmente precisa né não compra além coisas que não necessita né aí eu gosto de fazer a lista de tudo que eu quero que eu vou precisar e aí eu compro coloco a lista o nome das coisas e a quantidade então é isso Oi gente acabei de chegar do mercado né como eu disse eu não filmei lá como eu disse que eu não ia filmar lá realmente eu não filmei porque tinha bastante gente lá como eu disse e aí eu não gosto né de filmar quando tem muita gente e também porque eu estava com pressa né eu andei rápido até e passou muito tempo né porque também como tinha bastante gente de ficar esperando lá no caixa para poder passar as coisas e aí tem uns 5 minutinhos que eu cheguei o rapaz também já veio entregar as coisas aqui ó são duas caixas que eu consegui lá no mercado de ovos para me terminar de organizar as coisas aí eu vou não sei se eu arrumo as coisas aqui agora então ali no chão eu coloquei para poder esterilizar ou se eu vou logo arrumar as coisas da as coisas da as coisas na caixa né as bases da camisinha vou ver aqui umas para vocês aqui gente o rapaz trouxe as coisas já foi até bastante coisa e deu pouco até eu achei que fosse dar uns 400 reais mas deu 200 e pouco depois eu mostro para vocês detalhadamente mas eu acho que agora eu vou arrumar as coisas da cozinha ali depois eu arrumo quando for a noite que agora são quase 6 horas aí eu vou logo arrumar as coisas da cozinha aí gente eu resolvi antes de arrumar as coisas eu vou logo pegar aquelas roupas ali que eu lavei ontem aí deixei no varal tem também aqueles sapatos ali ó que eu arrumei que eu lavei ontem aí ali tem outro que faz parte do uniforme lá de onde eu trabalhava que eu lavei para entregar ali são alguns uniformes e tem também aqui esses sapatos que eu lavei para já pôr na caixa aí gente eu tinha mostrado um dos vídeos aí anteriores que eu tinha arrumado as coisas da cozinha acho que 5 ou 6 caixas mas aí eu consegui essa aqui ó de tanquinho de lavar roupa ela é bem grande aí eu vou reforçar o fundo dela e ela é bem grande tá vendo aí eu vou reforçar o fundo dela e vou guardar as coisas dentro porque eu colocando as coisas dentro dela vai um volume só e economiza também né porque quanto mais volume maior será o preço aí eu vou colocar as coisas tudo dentro dela o que couber ali eu vou colocar tudo ali para poder ser um volume só e aí Legenda Adriana Zanotto Um novo dia por aqui, ontem à noite eu só arrumei as coisas na caixa, não fiz nem mais, porque eu tava um pouco cansada e como era bastante caixa pra poder organizar dentro daquela caixa grande, acabou que eu nem mostrei muito. Aí agora são 5 e 10 mais ou menos da manhã, tá bem cedinho ainda, eu levantei era 4 e meia, porque eu tô indo em Itaberaba, que é uma cidade vizinha do município daqui, né? Porque eu fiz minha, foi onde eu fiz minha carteira de trabalho, e eu fiz minha carteira de trabalho em fevereiro, só que por conta da pandemia, teve uma época que lá fechou, não tava tendo entrada de carro, pra evitar, né? Porque lá tava tendo bastante carro, acabou que eu não fui pegar minha carteira, e aí eu tô indo hoje pra ver se eu consigo pegar, né? Porque me falaram que teria que agendar pra pegar, outras pessoas disseram que não, que só chegaria e pegava, mas eu não consegui agendar pelo site, e aí eu vou lá ver se eu consigo pegar sem agendar, né? Espero que não dê viagem perdida. E eu vou pegar minha carteira agora, demorei, demorei, mas agora não tem mais jeito, né? Porque já tá próximo de eu ir pra lá, tá próximo de eu ir embora, né? De eu ir mudar. E aí eu preciso da carteira, né? Porque se eu ir embora sem a carteira, pra mim voltar pra pegar a carteira não compensa muito, né? Então eu tô indo lá agora, vou ali pro ponto, tá escuro ainda, mas eu vou ali pro ponto, é pertinho aqui de casa, o local combinado, eu falei que eu ia esperar o carro, e aí eu vou pra lá, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o tempo. Aí, ó, gente, ainda tá escuro, a lua lá, ó, ia tá amanecendo agora. Ó, gente, eu já tinha mostrado lá o fundo do quintal, aqui agora na frente da casa, ó, pra vocês verem que já tá amanhecendo, ó, porque as luzes da rua ainda tão acesas. Aí eu vou descer pra lá, lá as luzes lá embaixo na pista. Tudo acesa. As luzes lá embaixo na pista, tudo acesa. Aí eu descer pra lá pro ponto, são 5 e 20 agora. O rapaz falou que passaria aqui por volta de 5 e 20. Então ele já deve, já deve tá vindo, chegando por aí, pelo caminho. E aí eu já tô descendo, né, porque, como aqui é lugar conhecido. Como aqui é conhecido, né, então, tô descendo pra ali pra pista pra esperar. Vou mostrar pra vocês, é... Pra vocês terem uma noção da distância de lá de casa pra pista. Tô com sono, gente. Tô dormi tarde ontem. Aí acordei. Acordei, era 4 e meia. Só acordei mesmo porque é preciso. Aí pronto, cheguei na pista. Aí eu vou ficar aqui, ó, esperando o carro. As luzes ainda tão acesas. Aqui, aqui, as luzes só apagam as seis horas. Vou esperar o homem. Da rua de cima, subindo pra aí do centro. E é isso. Vou esperar quando estiver chegando lá, eu gravo pra vocês. There�airairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairainairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Eu tô gravando só agora Já são quase 6 horas Tô gravando só agora Porque O celular tava descarregado E aí Quando eu cheguei Eu pus pra descarregar A gente Saiu daqui Era 5 e meia Eu fiquei esperando o rapaz Um tempinho lá na frente Mas a gente só saiu Na verdade Acho que era umas 5 e meia E Aí a gente chegou lá Em torno de 6 6 e 20 6 e meia Por aí da manhã Aí ele ficou lá Rodando aquele Como a gente foi A gente foi de vão E aí ele sai rodando Entregando as pessoas em cada lugar Que a sua sua ficar Aí acabou que Eu fui a última A ser Deslocada no destino final Porque também Era perto E era só pegar o documento Era rápido Não precisava senha Não precisava ficha Nem nada Aí Eu fui lá Graças a Deus Consegui pegar o documento Deu certo Peguei E a minha carteira de trabalho Que eu tava muito preocupada Em ir embora Sem conseguir pegar ela Porque se eu conseguisse Um serviço lá Eu não poderia trabalhar Sem a carteira E aí Eu não filmei lá Porque Eu não tô acostumada A filmar Em rua Eu fico com medo De estar filmando Lá distraída E alguém chegar E tomar meu celular Porque lá é um lugar Mais desenvolvido Tem muito isso E eu fiquei com medo De estar filmando Na rua E E E alguém tomar meu celular Porque também lá A rua hoje Tava bem movimentada Lá Tava tendo feira lá E aí eu fiquei com medo De filmar lá E aí por isso Que eu não filmei lá Mas aí Eu cheguei Cheguei aqui Por volta de umas Três da tarde Aí tomei banho Fui almoçar E Fui descansar também Porque ontem Eu fui dormir tarde Que por conta dessa Mudança Que tá demorando De acontecer Eu tô Muito ansiosa Sabe Aí eu não consigo dormir cedo Ontem mesmo Duas e pouca da manhã Eu ainda tava acordada E aí quando foi Quatro e meio Eu tive que acordar Pra poder Ir Pra Itaberaba E aí eu tô assim Aí eu cheguei cansada Fui descansar um pouco Aí agora que eu Aí fui lá Da comida das galinhas Que começou aí cedo Não fui Aí agora que eu Vou Que eu voltei aqui Pra gravar Sim gente Aí Eu fui lá E fui Numa loja Lá Comprar Uma Uma roupa Porque eu tava Precisando Mas vou mostrar Pra vocês Eu comprei Essa bolsinha Aqui É bem pequenininha Mesmo Só tem dois bolsos Tem esse aqui Na frente Que é pequenininho Também E tem esse aqui É pequenininho Mesmo Aqui a alça Dela Regula Aqui Eu comprei Ela pequenininha Porque assim Quando eu tiver Trabalhando Que em nome de Jesus Quando eu chego lá Eu vou conseguir um trabalho Quando eu tiver trabalhando Eu vou precisar De uma bolsinha Pra poder pôr Documento Chave da casa Celular Escova de dente Essas coisas Pra levar pro trabalho Eu não sei Qual trabalho vai ser Dependendo Se eu não sei Se eu vou trabalhar Do dia Se eu vou trabalhar À noite Eu não sei Que trabalho vai ser ainda Então Eu comprei ela Por isso Porque ela é pequenininha Pra não comprar Uma bolsona Pra botar Toda coisa dentro Só botar Meu celular Chave e documento Aí ó O material dela É muito bom Paguei 15 reais Nela só Na loja que tinha lá Aí comprei Comprei duas dessas Aqui ó Duas fitas Durex Dessa aqui Porque eu já tinha comprado duas Mostrei em um dos vídeos Só que não deu Uma eu já usei A outra está quase acabando Poder fechar as cartas Né E aí Comprei as cartas íntimas Aqui pra mim E pro meu esposo Mas eu não vou mostrar Né E comprei duas calças Diz Porque eu estava sem Pra poder trabalhar Né Usava muito calça jeans Quando eu estudava Isso há três anos atrás Só que aí Quando eu Comezei a trabalhar Lá no hotel Eu trabalhava de leg Porque calça leg Era mais confortável Né Que eu ficava o dia todo Trabalhando E leg era mais confortável E lá permitia Trabalhar de leg Só que Na letra do serviço Que permite E aí eu estava Sem calça jeans Aí eu comprei Essa preta Ó Aí eu comprei Essa preta Ó Ó E comprei Essa aqui Na tonalidade azul Ó Tá vendo? E aí eu comprei Com esse kit De máscaras Que eu só estava Com uma Prestando Minha só tinha uma Aí cada kit Vem com duas Né No total Quatro máscaras Que eu vou precisar Bastante Né Aí eu comprei Essa aqui Ó Lilás preta E essa aqui Esverdeada No vídeo Acho que estava Saindo tipo preta Mas ela é esverdeada E foi Só essas coisas Né Eu não Estrapolei Nas coisas Não Eu só comprei Mesmo Que realmente Eu precisava Né Porque eu estava Terendo a bolsinha Dessa aqui Só que aqui Na cidade Aqui não Que aqui nem encontra Mas lá em Andaraí Onde eu vou De vez em quando Lá no dentista É Acha Mas é mais cara E não acha Desmaterial Também Aí eu aproveitei Lá que tinha E comprei E comprei também As calças Que eu estava precisando Aqui é um absurdo De cara E lá em Andaraí Também Aproveitei Nessa Comprei E aí Agora eu vou Passar pra vocês As compras Do mês Que eu fiz ontem Né Que eu cheguei Cansada Acabei que Fiz É Comprei Deixei ali Dentro de casa Quando o rapaz Viu fazer a entrega Não tirei da sacola Não desarrumei Nada disso É o que eu vou fazer Vou tirar da sacola E esterilizar Já pôr nas caixas Porque a compra Que eu fiz É pra levar Não é pra ficar aqui Yeah Então gente Já esterilizei Todas as coisas Aqui ó E vou mostrar pra vocês Aqui detalhadamente Aqui nessa parte De produtos De higiene Pessoal Eu comprei Esse absorvente Comprei só um Porque Aqui ainda tem Bastante Que eu tinha comprado Um pacote grande Comprei Comprei esse Rexona Pra mim Comprei esse Creme de pele Uma pasta Dessa grande Porque aqui A que tem aqui em casa É dessa também Ainda tá bastante cheia E a do meu esposo Também Aí eu comprei Uma Porque as outras Estão cheias Comprei duas escovas Uma pra cada Comprei aqui Barbeador Aí agora Vamos pra parte De limpeza Aí comprei Dois detergentes Dois Desinfetantes Desse aqui Ele é bem gostosinho O gosto dele Além de barato É bom Comprei esse amaciante Aqui Comprei uma água sanitária Comprei esse verde Aqui pra limpar Por fora Assim da geladeira Porque as vezes As moscas Fazem cocô E aí fica Aqueles pontinhos Pretos Eu não gosto Aí comprei aqui Esse 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 bombril Aqui pra poder Arear a panela Comprei esse paninho Aqui Essa flanelinha Pra poder tirar A poeira das coisas Saco pra lixo Comprei Três sabão em pó Dois desse rosa E um desse aqui Comprei vela Porque é sempre bom A gente ter vela em casa De repente falta energia Você não sabe Então Comprei Comprei esse Essa peça aqui Com sabão Que vem com Cinco unidades Comprei duas Esponjas Duas buchas De lavar prato Comprei Esse Escova Esse escova de pé Dois pacotes De abrigadores Que os meus Já estavam Bem ruizinhos Aí comprei Também Duas pedras Sanitárias Sim gente Agora vindo aqui Pra parte De comida Comprei uma margarina Porque a daqui de casa Tá quase cheia É um fermento Que eu sempre gosto De estar fazendo bolo Uma lata De nescau Pra fazer recheio Ou tomar com leite Dois óleos Gente Óleo Aqui em casa Dura bastante Mas como O óleo Tá caro E aqui É mais em conta Do que lá Então eu comprei Logo duas latas Porque a daqui A que eu tô usando Tá pelo meio Então vai durar bastante Aí comprei Uma lata De maisena Que eu gosto De fazer mingau A noite De vez em quando Duas latas De milho verde Pra fazer bolo Ou pra comer Com salada Ou então Pra colocar em receitas Comprei três latas De leite Três caixas de leite Condensado Três de creme de leite Dois macarrão Desse aqui Espaguete Comprei Três pacotes De bolacha Comprei dois salgados E essa aqui Doce Aí comprei Aí aqui Comprei Esse pacote De mucilom Que eu gosto De tomar Com leite Eu gosto De milho Mas não tinha Eu peguei Desse aqui Aí peguei Aqui Dois pacotes De café Quatro quilos De açúcar Três pacotes De leite Porque leite Eu tomo Bastante O meu esposo Não gosta muito Mas eu tomo Gosto com cuscuz Ou então Com café Aí aqui Comprei Três pacotes De fubá De floco Na verdade De milho Porque a gente Come bastante Cuscuz Comprei Cinco quilos De arroz Eu ia pegar Um fardo De cinco quilos Mas não tinha Então eu peguei Cinco pacotes Peguei um quilo Sozinho De feijão Porque aqui Em casa Ainda tem dois Fechados Daquela compra Do mês de dezembro E aqui em casa Também na geladeira Tem Feijão verde De andu De andu Que eu trouxe Na casa De minha mãe Aí comprei Essa farinha de trigo Também Para fazer bolo Comprei Essa tapioca Para fazer beiju Então crepioca Um pacote De farinha Porque só eu como Meu esposo Não come Aí comprei Três molhos De tomate E aqui Peguei E de verdura Peguei só Pimentão Cenoura E batatinha Mas esses aqui Para mim Consumindo Ao decorrer dos dias Que eu vou ficando Aqui em casa Quando eu for Provavelmente Eu terei que comprar Mais verduras Porque eu não vou Por agora Então eu vou ter que Comprar verduras frescas Para levar E por fim Aqui na parte De temperos Eu peguei Três chimichurri Três chimichurri Porque eu gosto De ter Sempre em casa E eu já peguei Logo bastante Porque Lembrando que Essa feira aqui Gente vai durar mais Essa compra aqui Vai durar mais de dois meses Porque Já tem algumas coisas Aqui E eu comprei Essa só para complementar Para a gente ficar Pelo menos dois meses Aliviado de compra lá Porque lá é muito caro É claro que a gente Vai ficar comprando lá Mas pelo menos Nesses dois primeiros meses Que a gente vai pagar Aluguel adiantado Internet Essas coisas Para a gente aliviar Aí comprei Dois Corantes desse vermelho Aqui Dois do amarelo Aí aqui peguei Dois Pacotinhos de orégano E um de Alecrim E gente As comprinhas Foram essas Bastante coisa Eu achei Porque as vezes A gente compra Até menos coisa Que isso E sai mais caro Aí eu vou Mostrar aqui Para vocês Olha o tamanho Da nota Quanto que deu Ó Duzentos e noventa e cinco E setenta e oito centavos Eu não comprei carne Porque Aqui em casa tem Frango Tem carne E A carne A gente vai comprar lá Só carne Negócio de mistura A gente vai comprar lá Porque não tem como levar Porque senão seria Muito isopor Essas coisas Muita bagagem Aí provavelmente Eu não vou Levar carne daqui não Nem sei se aquela galinha caipira Que eu botei no congelador Para levar Eu vou levar Não sei Aí é só carne Questão de mistura Que a gente vai comprar lá Agora eu vou pôr tudo Aqui na caixa Eu já esterilizei As caixas ali Vou organizar E É isso Gente ó Então gente Essas duas caixas aqui Foram de compras De alimentos No caso Só a parte de alimentos Coloquei em duas caixas E a de produtos De Limpeza Eu coloquei ali Aí Higiene pessoal Eu vou organizar amanhã Porque Eu já estou cansada Eu vou tomar banho E eu vou dormir Então gente Estou passando aqui Para finalizar o vídeo Estou com a cara Toda liosa Os cabelos Tudo assanhados Mas vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Na organização das coisas Encaixando As coisas Para A mudança E E é isso Eu vou tomar banho aqui agora Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça Do like Se inscrever Compartilhar Com os amigos Ativar o sininho As notificações E me seguir Pelo meu Instagram também Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau